E o Tadeu apareceu de surpresa e falou que as duplas podem se desconectar. Lógico que cada um ficou feliz, todo mundo foi à loucura, mas a Lini Wirley surpreendeu até com uma dancinha. Ela pulou um metro de altura e começou a dançar. A gente estava vendo o desespero dela, ela não estava aguentando mais o Bruno, que fala pelos cotovelos. E outra dupla também que amou se desconectar foi o César. Esse sim já não estava mais aguentando a domitila, ela era muito mandona. E ele não estava sendo nem ele, ele até chorou hoje à tarde porque ele falou que ele não estava sendo nem ele. Então foi muito bom, eles não vão se conectar mais e já já tem festa. E eu vou postar tudo aqui sobre a primeira festa do BBB23 que promete agitar, parar a internet. E é claro, eu não vou dormir essa noite, vou ficar de plantão para vocês não ficarem de fora de nenhum clique sequer. Então já vai se inscrevendo aqui, ativando os sininhos e olha toda hora que toda hora tem vídeo aqui.